olha que eu peguei solto aqui, na hora que eu cheguei na chácara, agora mesmo, a brava tá aí presa e ele pulou, entendeu, o bichão pulou o canil, é por isso que eu falo, é perigoso, né, a pessoa entrar aí sem permissão do dono, porque no local que tem cachorro grande, às vezes pensa que tá só o vira-lata solto, mas aí acho um bicho desse, é engraçado que ele solto quando a gente não tá, ele não vai em cima do bicudo, ele fica na dele, nenhum vai em cima do outro, né, pra evitar, que não foi igual da última vez que eu não fiz o vídeo, uns três dias atrás, né, temos um confronto aqui que eu coloquei até nas comunidades do canal e ainda não deu tempo de fazer o vídeo, né, eu falei sobre o que aconteceu aí, e foi bem ali o confronto, mostrar de dia, mostrar de dia ali, ó, que tem um matagal ali que atrapalhou, né, tirar na hora, só que não teve nem marranhão, entendeu, o bichão, eu aqui dentro do canil, né, e ele, eu acho que o portão ali ficou aberto, não sei como foi, eu sei que ele saiu e a brava dentro, aí eu vi a brava lá, tive mais e a preta ficou aqui do lado, aí quando pensa que não, o bicho lá com o bicudo se enfrentando, entendeu, foi, pareceu que foi uma briga feia, mas na verdade era só uma demonstração de dominância, mas quem nunca viu assim, pensa que vai até fazer alguma coisa com outro cachorro, mas na verdade não era nada, né, eu até olhei depois o bicudo, porque eu nunca vi assim, uma demonstração tão real, que não teve um arranhão, né, eu até tava conversando com um amigo aqui na hora, por telefone, né, mandando áudio, né, e aí eu até fiz um vídeo do bicudo pra ele, falei aqui ó, nada ele vai acreditar, aí o cachorro não teve nada, né, porque quando o cachorro é socializado igual o crio aqui, dando liberdade, não acontece nada, agora você pega um Rottweil desse, pega um Rottweil desse aqui, e deixa preso direto, quando se solta aí, aí dá só a mordida de um cachorro e pronto, né, agora eu não sei o motivo que ele saiu, né, aí eu até achei que tá preso, vou colocar ele pra dentro aqui de novo, então vou encerrar aqui, até o próximo.